O jornal agora é sério, corre com nós, ou corre de nós. Estamos aqui com o Vagnil, grande ativista aí e também fiscal do povo, assim ficou o conhecido. Vagnil, a gente confirmou ali agora a portaria de número 100 de 2018 que você foi exonerado. Você pode falar um pouquinho aí sobre sua exoneração? Bom dia, Guto. Na semana passada eu fui exonerado pelo chefe de gabinete e agora confirmei realmente que estou fora da prefeitura. E o que você pode dizer aí? Como foi essa experiência aí? Quanto tempo você ficou aí na atividade? Eu fiquei um ano e dois meses. Eu agradeço muito ao Ayres por ter me dado essa oportunidade de conhecer o lado de dentro do poder público, da municipalidade. Aprendi muito e eu acho que pelo que eu aprendi hoje, tenho muito mais a colaborar com os comerciantes no sentido de orientar, de dar um apoio para que eles saibam que aqui dentro da prefeitura eles têm todos os direitos que lhes são cabíveis. Muitas vezes eles acham que eu estava para perseguir. Não é verdade. O meu trabalho era para regularizar, organizar e a partir de agora eu estou à disposição também de quem me procurar para dar a assistência necessária no sentido de facilitar a tramitação. Regularizar a situação, né? É. Agora em relação ao fato, Guto, que me deixa muito chateado, sabe, o Ayres não tem nada contra ele, mas o chefe de gabinete deixou muito a desejar. Eu fui demitido porque eu cumpri uma ordem do prefeito. O chefe de gabinete no qual que você fala é o Sr. Kennedy? Sim, Sr. Kennedy. Ele me demitiu na segunda-feira à tarde porque eu cumpri uma ordem do prefeito. O prefeito pediu para você cumprir uma ordem e o chefe de gabinete? Ele disse que eu humilhei o comerciante. Na verdade eu só falei para o comerciante que a ordem era aquela, respeitar o horário de funcionamento. Apesar das pessoas acharem que a decisão é sua, você não tem decisão nenhuma em cima de algum comerciante, né? Sempre parte ou da secretária de finanças, que é responsável pelos tributos do município, ou pelo prefeito, não é isso? Sim, mais do prefeito. Ele me mandava diretamente, ele falava para mim o que era para fazer. Entendeu? Agora no sentido sempre dentro da lei, ele sabe, ele nunca me pediu nada fora da lei. Nesse um ano e dois meses que eu estive aqui, eu fiz tudo baseado e fundamentado na legislação tributária, código de postura, sempre dentro da lei. Não tem nada que eu possa dizer assim, o prefeito mandou fazer coisa errada. Você acha que você peca pelo fato de você cumprir 100% o seu serviço? 100% arrisca, tem gente que não gosta disso. Tem gente aí que queria continuar com politicagem, recorrendo a vice-prefeito, recorrendo a outros aí, para querer ficar fora da lei. E aquele negócio de dois pesos e duas medidas. Comigo não teve dois pesos e duas medidas. Tranquilo, Wagner, muito obrigado por suas informações e um bom dia. Obrigado, Ayres, valeu. Minha experiência com vocês aqui foi excelente e continuo à disposição do prefeito. Obrigado. Obrigado.